Mais 91 empregadores foram incluídos na lista de exploração de mão de obra semelhante à escravidão. Guia lançado hoje vai ajudar empresários brasileiros que querem exportar produtos. E veja também, moradores de Vila Velha, no Espírito Santo, recebem quase 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Turistas que acompanham os jogos na cidade-sede podem aproveitar para conferir exposições e mostras culturais. E com o comércio aquecido durante a Copa, o governo está de olho nos direitos do consumidor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 1.200 alunos se formaram hoje pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego em Vitória, capital do Espírito Santo. Em todo o país, mais de 7 milhões e 400 mil pessoas já fizeram ou estão fazendo um curso do Pronatec. A meta até o final deste ano é matricular 8 milhões de alunos. A segunda etapa do Pronatec deve oferecer mais de 12 milhões de vagas em todo o país. Gloriene tem 18 anos e conclui agora o curso de técnico em mecânica no Senai de Vitória, no Espírito Santo. Eu escolhi o curso técnico porque, além de ele abrir várias vagas, de dar oportunidade de nós, adolescentes, jovens, ingressar no mercado de trabalho, é uma oportunidade única. O curso faz parte do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e teve duração de dois anos. Agora, a estudante se prepara para assumir um estágio, que teve 3 mil concorrentes em uma grande empresa da área de mineração. Eu creio que a oportunidade de crescimento é muito grande, mas não só para crescer, para colocar o que eu aprendi em prática. Isso é o mais importante para mim. Adão Júnior também se preparou para ser técnico em mecânica pelo Pronatec. O mecânico industrial é um curso, é uma área muito vasta, que vai desde a união de materiais e fabricação desses materiais até a manutenção. O estágio pode me possibilitar ser contratado. O foco é crescer na empresa, fazer engenharia, o superior. Até o fim do ano, vão ser 8 milhões de alunos matriculados. E a partir de 2015, com a segunda etapa do Pronatec, vão ser mais 12 milhões de vagas, em quase 900 cursos técnicos e de qualificação profissional. Assim como Gloriene e Adão, 1.200 alunos se formaram pelo Pronatec nesta quarta-feira. A presidenta Dilma participou em vitória, no Espírito Santo, da cerimônia de formatura. Nenhum país do mundo chegou a se transformar numa nação desenvolvida sem dar importância estratégica para o que vocês obtiveram hoje. Que é o primeiro passo, eu tenho certeza. Uma formação profissional de qualidade. O governo federal colocou 14 bilhões para garantir que esses cursos sejam gratuitos. O Pronatec continua beneficiando estudantes como Ana Beatriz, que está na metade do curso de técnico em segurança do trabalho. Eu não teria condição de fazer um curso desse particular e o Pronatec está me proporcionando isso. E moradores de Vila Velha, também no Espírito Santo, receberam nesta quarta-feira quase 500 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. É sempre uma imensa alegria entregar a casa própria para uma família. Antes de receber as chaves, os moradores fizeram uma vistoria para ver se está tudo em ordem nos apartamentos novos. Tudo organizado, parece que foi feito com muito carinho. Tem um espaço legal para as crianças e tem um espaço para poder brincar também, né? Eu gostei muito daqui. Habitação, residência, lar, fortalece a família, fortalece o pai, a mãe, os filhos. Bem gostosinho, bem aconchegante, assim, gostei. Para mim, a primeira casa própria, estou muito feliz. Os 496 apartamentos entregues nesta quarta-feira ficam no Jabaeté, bairro de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. As residências são para famílias com renda de até R$ 1.600,00 por mês. E para esses cidadãos, muitas vezes, o dinheiro gasto com o aluguel faz falta para cobrir outras necessidades. Pô, sair do aluguel é a melhor coisa do mundo, porque antigamente eu perdia um dinheiro, que era um dinheiro que eu não tinha retorno. Hoje em dia, eu vou estar dando numa prestação pouca e vai ser para o meu empreendimento da minha casa, que vai ficar para minhas filhas. Estes apartamentos são a primeira etapa do Residencial Vila Velha. Outras quase mil moradias estão em fase final de construção. E até o fim deste ano, mais famílias vão se juntar aos aproximadamente 6 milhões de brasileiros, que já foram atendidos pelo Minha Casa Minha Vida em todo o país, desde que o programa foi criado cinco anos atrás. E nós queremos que esse programa continue. Então, já a partir de hoje, eu estou dizendo para vocês que a nossa ideia é, na terceira fase do Minha Casa Minha Vida, nós queremos deixar sinalizado para os empresários, para os trabalhadores, para o movimento de moradias, para o movimento dos agricultores, que nós estamos pensando em 3 milhões para a próxima etapa. Nós provamos que a gente sabe construir. Ainda no Espírito Santo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou outros investimentos para o Estado. A ampliação do cais de Atalaia, no Porto de Vitória, e a duplicação de mais de 50 quilômetros da BR-262. Também vão ser investidos 119 milhões de reais em mobilidade urbana e 600 milhões de reais para obras de drenagem e contenção de encostas no Estado. Além disso, um edital de licitação vai ampliar e reformar o aeroporto de Vitória. Estamos a três jogos da final. Torcedores brasileiros e estrangeiros não param e continuam viajando pelo país. E nós vamos direto ao Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro, falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Uma verdadeira força-tarefa envolvendo órgãos do governo federal, estaduais e municipais para proteger o direito dos consumidores durante a Copa do Mundo. E até agora, foram relatados poucos casos de conflitos. Durante a Copa, atenção especial ao consumidor. Os PROCONs estão em alerta. Nesta quarta-feira, foi feita uma fiscalização em um restaurante do Rio de Janeiro. No local, foram achados produtos com data de validade vencida. O estabelecimento foi multado. E neste trabalho, o PROCON conta com o consumidor como um aliado. Uma das fontes do nosso trabalho é a denúncia do consumidor. O consumidor tem que ter ciência dos seus direitos, exigi-los. E caso não esteja cumprindo as determinações legais, ele tem que proceder com a denúncia junto ao PROCON para o PROCON poder agir na sua defesa. E durante o Mundial está em funcionamento o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor para orientar e oferecer soluções mais ágeis às demandas. Em entrevista no Centro Aberto de Mídia, aqui no Rio de Janeiro, a secretária do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, disse que até o momento foram relatados poucos casos de conflito. Os turistas têm buscado muita informação. Informação sobre os espaços turísticos, informação de acessibilidade. Problemas mesmo, nós tivemos muito poucos e alguns pontuais, que envolveram principalmente empresas que não são nacionais, que nós precisamos atuar em conjunto com a Autoridade de Defesa do Consumidor em outros países. Além disso, está sendo distribuído o Guia do Consumidor Turista, para auxiliar quem está viajando pelo país. A publicação está disponível em três idiomas, português, espanhol e inglês. E também pela internet. Esta mineira é guia de turistas. Segundo ela, as pessoas estão satisfeitas. Eles estão adorando. Para eles, Rio é a cidade única. Muitos dos meus turistas que eu pego, eles vêm e vão para outra cidade, seguindo os países, ou seja, cada um seu país para os jogos, né? Mas eles voltam ao Rio. Um ambiente muito bonito. O Rio é muito lindo. O Cristo Corcovado, o Pão de Açúcar. Os torcedores que forem em qualquer uma das 12 cidades-sede podem conferir exposições e ações culturais promovidas pelo Ministério da Cultura. Em Brasília, por exemplo, os turistas podem visitar uma mostra sobre futebol e artes produzidas no país nos últimos 64 anos. Mais de 300 peças de nomes expressivos da arte visual brasileira. obras de Sildo Meirelles, Hélio Oiticica, Ligia Clark, Irmãos Campana e Vicky Muniz, entre outras. Todas produzidas entre 1950 e 2014, anos em que o Brasil sediou o Mundial de Futebol. É a exposição entre copas do Museu Nacional em Brasília. Aqui, o visitante terá um panorama daquilo que de melhor se produziu nas artes plásticas do Brasil nesse percurso de 64 anos. Uma produção brasileira expressiva das diversas regiões do país, dos mais importantes artistas plásticos que nós pudemos mostrar para o mundo nesse momento. Em outra sala do museu, a Copa inspira mais uma exposição. Registros de peladas, campinhos improvisados e meninos jogando bola de chinelo ou até mesmo descalços estão nas imagens feitas durante quatro anos pelo fotógrafo Beto Barata em partidas de futebol de crianças de várias comunidades da capital federal. Nos últimos quatro anos eu andei por todo o Distrito Federal, fotografando as peladas de rua, né? E para juntar esse material e mostrar para todos esses turistas que vão estar aqui em Brasília que em Brasília se joga bola. Eu joguei muita bola quando eu era moleque, né? Esse é o objetivo do projeto, desconstruir esse mito e um resgate da minha memória de infância. O futebol também é tema em Brasília da Mostra Bola na Rede, que está em cartaz na Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE. São quadros, fotografias, intervenções, vídeos e instalações de 23 artistas brasileiros que expressam várias faces do esporte mais popular do país no imaginário coletivo. Acho que a cultura, né? Principalmente para todos, né? De graça. Então, acho uma oportunidade excelente para as crianças também conhecerem cultura e participarem. É uma forma de mostrar uma paixão do brasileiro, né? Que é o futebol e tal. São 136 ações culturais como esta promovidas pelo Ministério da Cultura nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. São diferentes expressões artísticas que mostram a relação do brasileiro com a cultura do futebol. O Ministério da Cultura fez grandes ações durante... para a divulgação da cultura no período da Copa. E nesses espaços estão sendo vendidas e comercializadas em prol dos artesãos todo esse material que mostra a nossa cultura. E agora vamos falar de iniciativas de incentivo ao esporte. Mais de 6.600 atletas olímpicos e paralímpicos foram contemplados com a Bolsa Atleta. A nova lista com os nomes e as modalidades foi publicada hoje. O programa, criado em 2005, garante uma bolsa mensal durante um ano para os selecionados. Para mais informações é só acessar o site do Ministério do Esporte. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite. O Ministério do Trabalho e Emprego incluiu hoje mais 91 empregadores no cadastro de empresas que utilizam mão de obra semelhante à escravidão. Com a atualização do número, o documento passa a conter 609 infratores, entre pessoas físicas e jurídicas, com atuação no meio rural e urbano. Deste total, o estado do Pará apresenta o maior número de inscritos na lista, seguido por Minas Gerais e Mato Grosso. A pecuária é a atividade que mais registra empregadores irregulares. Foi lançada nesta quarta-feira uma estratégia nacional para diminuir o número de processos judiciais no Brasil. Entre as ações está o incentivo à mediação de conflitos e a assinatura de acordos com bancos e empresas de telefonia para melhorar o atendimento ao consumidor. Valdeci mora na Ceilândia, cidade do Distrito Federal, a 30 quilômetros de Brasília. Há 14 anos, ele trabalha voluntariamente como mediador de conflitos. Valdeci conta que já conseguiu evitar que disputas fossem para a justiça e demorassem mais tempo para serem resolvidas. Ele conta que sempre teve o desejo de ver a comunidade mais esclarecida sobre o funcionamento da lei e sobre os direitos e deveres. A gente tem a intenção de empoderar a comunidade. Essa comunidade saber dos seus direitos, dos seus deveres e a partir daí a gente conseguir fazer com que essa comunidade consiga viver em paz. E para estimular o uso da mediação como solução de conflitos e evitar que disputas que poderiam ser resolvidas fora dos tribunais cheguem ao judiciário, o Ministério da Justiça lançou nesta quarta-feira em Brasília a Estratégia Nacional de Não Judicialização, chamada de Enajude. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aponta que o objetivo é beneficiar em primeiro lugar nos cidadãos. Hoje nós estamos buscando outras maneiras de solução rápida e tígio, em conjunto com as empresas, em conjunto com os órgãos públicos, na perspectiva exatamente de evitar que um grande número de processos venha a abarrotar ainda mais o Poder Judiciário, mas permitir também que o cidadão brasileiro possa ser satisfeito sempre que tenha uma lesão a seu direito. Ou seja, a ideia é evitar a judicialização, mas garantir que o direito que foi lesado seja reparado. Também foi lançado hoje o aplicativo Atlas de Acesso à Justiça, que vai possibilitar ao cidadão localizar informações sobre o sistema judiciário. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android. Dentro de 15 dias, estará funcionando também para o sistema IOS. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer em Sergipe pelo tempo que for necessário para normalizar a situação do sistema penitenciário da região. As tropas já estão no Estado desde o dia 11 de junho para garantir a segurança nos presídios após a fuga de 53 detentos da penitenciária de Tobias Barreto, cerca de 130 quilômetros da capital Aracaju. A atuação da Força Nacional também foi prorrogada por mais 180 dias no Estado do Amazonas. Os policiais ajudam nas ações de combate ao crime na fronteira. Para ajudar empresários brasileiros que querem exportar, foi lançado nesta quarta-feira o Brasil Export, um guia de comércio exterior e investimento. Também há espaço para informações para quem pretende importar e também para o empresário estrangeiro que quer investir aqui no Brasil. Essa empresa, com sede em Brasília, fabrica equipamentos para portões automáticos. 1% do faturamento é fruto de exportação e a intenção da empresa é aumentar ainda mais esse percentual. A nossa ideia é de crescer muito, muito na exportação, porque é para diferenciar o mercado. Até fica no Brasil tudo bem, mas como todas as empresas, é um dever para a continuidade da empresa diferenciar o mercado. Então, precisamos crescer muito mais no exterior. Assim como essa empresa, outras fábricas também querem alcançar uma fatia maior do mercado internacional. Mas nem todas, principalmente as que estão começando, possuem as informações necessárias para isso. Por isso, o governo lançou um portal na internet para facilitar a vida do empresário. O site reúne informações em português, inglês e espanhol dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento e Comércio Exterior e das Relações Exteriores. São dados sobre oportunidades de negócios, feiras, financiamentos e estatísticas sobre comércio exterior. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Mauro Borges, a página eletrônica vai coordenar melhor as ações do governo. Esse instrumento é uma plataforma extremamente relevante porque ela cria uma coordenação de um conjunto de informações que já eram produzidas pelo governo, mas com um nível de coordenação ainda muito específico de cada ministério. E agora nós podemos compartilhar no mesmo sítio eletrônico todo o conjunto de informações relevantes para as atividades de comércio e de investimento do Brasil em relação ao exterior e dos estrangeiros em relação ao Brasil. Quem quiser conhecer o portal, basta acessar a página brasilexporte.gov.br. Estudantes de mestrado e doutorado vão poder, a partir de agora, ter acesso ao programa do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A nova modalidade do FIES vai beneficiar mais de 31 mil alunos matriculados em mais de 600 programas de pós-graduação, ofertados por cerca de 170 instituições privadas. A nova modalidade não atenderá cursos de especialização nem cursos de ensino à distância. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Educação. A entrega de máquinas hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo, marcou o fim do ciclo de doações de equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento. Com isso, em dois anos e meio, foram quase 18 mil equipamentos entregues a mais de 5 mil municípios de todo o país. Retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba, equipamentos que ajudam a melhorar a vida da população rural, principalmente na manutenção e abertura de vias para o escoamento da produção do agricultor familiar. Entre dezembro de 2011 a julho de 2014, o governo federal investiu cerca de 5 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, para a compra de mais de 18 mil máquinas. 5 mil e 61 municípios de até 50 mil habitantes foram beneficiados. Para os municípios do semiárido ou em situação de emergência por causa da seca, o kit de máquinas ainda inclui um caminhão-pipa e uma pá-carregadeira. Além de beneficiar a população dos municípios menores com a manutenção das estradas vicinais, as máquinas melhoram o abastecimento de água na região. Além de levar desenvolvimento aos municípios, os equipamentos também ajudam na economia do país, já que todos eles são produzidos pela indústria brasileira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho